Faça esse desengordurante caseiro e nunca mais tenha dificuldade em limpar o seu fogão. E para essa nossa dica simples, vamos precisar de 400 ml de água. Coloque em um frasco e adicione 40 ml de amônia. E também vamos precisar de 200 ml de detergente. Pode ser da marca que deseja, depois é só misturar tudo muito bem. Pronto está feito o nosso poderoso desengordurante caseiro. Vamos colocar em um borrifador e vou te mostrar como aplicar. Está vendo esse fogão? Está cheio de sujeira. A gordura até impregnou. Então vamos remover os crivos, retirar a camada mais grossa da sujeira e aplicar nossa mistura. E deixe agir por uns 5 minutos. E se você gosta desse tipo de vídeo de receitas caseiras e dicas de limpeza, comente Eu Quero para mais dicas assim. Olhem só que incrível, a sujeira começou a sair sozinha. Esse produto é muito bom. Pronto agora, vamos usar uma bucha para retirar o excesso da sujeira. E usando um pano, vamos finalizar. Olha a diferença que ficou. Você gostou? Compartilhe com seus amigos.